Quando Maria assistia a celebração da Eucaristia, nas primeiras comunidades, devia sentir uma profunda alegria em sua fé, por saber que ali estava novamente o seu Filho amado. Desta forma, a Eucaristia repete e atualiza a anunciação em que Cristo se fez presente para sempre. Primeiramente no corpo de Maria, em seguida em uma nova anunciação mística, nas espécies do pão e do vinho. Com alegria, iniciemos nossa celebração com o canto inicial. Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhido, Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus, renovando este chão Imaculada Maria de Deus Imaculada Maria de Deus Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Olhos abertos para a sede do povo Passo bem firme que o medo desterra Mãos estendidas que os tronos renegam Reino de Deus que renova esta terra Imaculada Maria de Deus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhido, Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade Que os nossos passos se tornem memória Do amor fiel que Maria gerou Reino de Deus atuando na história Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhido, Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus renovando este chão Imaculada Maria de Deus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhido, Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Hoje não Tem alguém da Bahia? Os baianos merecem uma salva de palmas Onde tem baiano tem farinha, não tem não? Farinha Por isso nós queremos acolher vocês com muita alegria entre nós Hoje nós estamos celebrando a segunda noite de preparação do trido Da festa de Nossa Senhora Aparecida Em sintonia com o Santuário Nacional de Aparecida em São Paulo Quero acolher também os rádio ouvintes Os internautas que nos acompanham Nessa celebração Aqueles que estão diretamente ligados conosco O Rogério, o Márcio, o Apolo, o Anderson E tantos outros que estão conectados conosco A todos eu quero acolher com uma salva de palmas Nessa noite também eu quero acolher as crianças Que são as responsáveis para fazer a sua saudação A sua homenagem a Nossa Senhora Como também as catequistas Responsáveis para conduzir as crianças Quero acolher o Ministério do Altar E acolho também o Padre Rosivaldo Missionário Redentorista Da Comunidade de Nossa Senhora da Ajuda Lá em Porto Seguro Pregador do Trido da Festa de Nossa Senhora Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas E Padre Rosivaldo preside para nós essa celebração Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu agradeço ao Padre Roque, o nosso confrade Que é reitor deste santuário De bom Jesus em Bom Jesus da Lapa E peço a todos que nesta noite A segunda noite de preparação Para a Festa de Nossa Senhora Aparecida Que vamos receber a sua imagenzinha daqui a pouquinho Nós sejamos vibrantes, alegres, contagiados pela fé em Jesus Indicado por Nossa Senhora Sejam todos bem-vindos e bem-vindas E vamos agora chamar a presença da Santíssima Trindade Que o nosso corpo seja tomado pela presença divina Concentrados, peçamos cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Vibrantes para louvar Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Seu dispor Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar Deus trino de amor Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Faremos um instante agora Silêncio nesta praça Faremos E agora O primeiro ato que nós fazemos Num momento tão divino como esse É o pedido de perdão Mas antes do pedido de perdão Nós vamos acolher com muita alegria A presença da imagenzinha De Nossa Senhora Vamos direcionar o nosso olhar Para a entrada Este lugar sagrado Feito Pela natureza de Deus E acolher a imagem negra de Aparecida Maria Maria Mãe Obediente A Palavra de Jesus Discípula do Evangelho Modelo de Fé junto à Cruz Maria Mulher do Silêncio Missionária do Reino entre nós Peregrina da Fé Nos ensina Fazer tudo o que Jesus disser Com alegria Vamos receber a imagem de Nossa Senhora A Mãe Aparecida Que venha ao nosso encontro Oh Virgem Santa Oh Virgem Santa Rogai Por nós pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja onde estiver Vem Abençoai Abençoai Nossas casas As águas As matas E o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminai Iluminai A cabeça A cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Abençoai 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 Nossas casas As águas As matas E o pão nosso As duty Abençoai O amor sobre o ódio O amor sobre o ódio Iluminai Abençoai 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 Senhora Senhora E requer de nós Neste momento Sinceridade e fé Pare Procure lembrar das suas fraquezas Em seguida Vamos pedir juntos Perdão de Deus As lembranças que ora vem em nossa mente Não estão vindo por acaso É o próprio bom Jesus que está alimentando em nossa mente O desejo de mudar As nossas vidas De melhorar o nosso comportamento De voltarmos De voltarmos renovados Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Deus Acabamos de confessar nossas fraquezas Nossas misérias humanas Queremos sair daqui e voltar desta Romaria Em paz com a nossa consciência Depois da festa de nossa senhora Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Abençoa Senhor Abençoa a nossa noite E nos conduza A vida eterna Amém Quem acredita que acabou de ser perdoado por Deus Pelo bom Jesus Levanta o braço por favor Que maravilha Vamos dar uma salva de palmas Bem bonito Mais forte A esse bom Jesus Que sempre está disposto a nos perdoar Agora vamos agradecer a Ele A Deus Pai, Filho e Espírito Entoando o hino de louvor O Glória Glória a Deus nos alto céu Paz na terra, Seus amado A voz do longo e celeste Os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos bons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio e todo Pai Nós de Deus Nós de Deus Cordeiro são Nossas contas perdoai Glória a Deus 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 Oremos Senhor nosso Deus Concedei-nos sempre saúde de alma e de corpo E fazei que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Libertos das tristezas presentes Cozemos as alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Maria trouxe Cristo no seu ventre Louva o Pai por Jesus Em Jesus e com Jesus E nisto precisamente Nos consiste a verdadeira atitude eucarística Maria canta o novo céu e a nova terra Cuja antecipação encontra-se no sacramento eucarístico Vamos com alegria receber o Santo Livro Tua Palavra é luz do meu caminho Luz do meu caminho, meu Deus Tua Palavra é luz do meu caminho Luz do meu caminho, meu Deus Luz do meu caminho, meu Deus Tua Palavra está nos ondas do mar Tua Palavra está no sol do lugar Tua palavra está no pensamento, no momento Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está, tua palavra é Luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é, tua palavra é Luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é Tua palavra está no som do trovão Tua palavra está no tom da canção Tua palavra está na consciência, na ciência Tua palavra está Tua palavra está Tua palavra é Luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é Tua palavra é Luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus Tua palavra é E vamos aplaudir bem forte e bonito a palavra de Deus no nosso meio. E com muita atenção, ouviremos agora as leituras que serão proclamadas. Amém. É coisa inútil servir a Deus. Que vantagens tivemos em observar seus preceitos e elevar uma vida severa na presença do Senhor dos Exércitos? Portanto, hoje os felizardos são os soberbos, pois consolidaram-se praticando o mal e mesmo provocando a Deus estão impunes. Vieram, entretanto, a falar um com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrito um livro de feitos notáveis, aberto aos que temem o Senhor e tem seu nome no pensamento. De novo vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda. Conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Mas encontra sua paz na lei de Deus. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que a beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos ao seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Mais bem que outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são igual a palha seca, espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos. Mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Aleluia. 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 Ó Senhor o coração Para ouvirmos A palavra de Jesus Aleluia 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 O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Os judeus começaram a murmurar A respeito de Jesus Porque ele havia dito Eu sou o pão que desceu do céu Eles comentavam Não é este Jesus O filho de José Não conhecemos seu pai e sua mãe Como então pode dizer Que desceu do céu Jesus respondeu Não murmureis entre vós Ninguém pode vir a mim Se o pai que me enviou Se o pai que me enviou Não o atrair E eu o ressuscitarei No último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora Todo aquele que escutou o pai E por ele foi instruído Vem a mim Não que alguém já tenha visto o pai Só aquele que vende junto de Deus Viu o pai Em verdade Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Quem crê Possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais Comeram maná no deserto E no entanto morreram Eis aqui o pão Que desce do céu Quem comer deste pão Nunca morrerá Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem comer deste pão Viverá eternamente E o pão que eu darei É a minha carne dada Para a vida do mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor A nós descer divinos A nós descer divinos Em nossas almas acender O amor 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 Cara o confrade Padre Roque Reitor deste santuário Caros ministros da palavra da Eucaristia, da música, acólitos, apresados ouvintes da Rádio Bom Jesus, que nos escutam neste momento nos recantos mais distantes, dessa região oeste da Bahia e em outros lugares do Brasil, estamos vistos também pela televisão, através da internet, pela web, pela web TV Bom Jesus, gente do Brasil e de outros países que a gente nem imagina é o milagre da comunicação, estão nos acompanhando neste momento, apresados Romeiros, presentes nesta praça, eu peço um pouco de silêncio para me ajudarem a me concentrar, faremos um instante agora e vamos valorizar esta noite bonita, sagrada em que nós estamos aqui, muitos de nós fez tanto sacrifício, economizando para vir até este santuário, sacrificando até um pouco de seu tempo, porque acreditam de que aqui é um lugar sagrado e voltando daqui nós podemos estar preenchidos das graças de Deus, aqui nós podemos receber bênçãos do Bom Jesus e de Nossa Senhora, e por falar nela, nós estamos aqui para contemplar o Brasil para no próximo sábado, é 12 de outubro, é festa de Nossa Senhora, que apareceu numa imagenzinha negra, mostrando que Deus é Deus de todos os povos, de todas as raças, não importa a cultura, a cor da pele, a classe social, é um Deus de todo mundo, aqui nós vemos, olha, pessoas da cor dessa imagenzinha, a pele escura, filho de Deus, nós vemos brancos, nós vemos os ciganos, nossos irmãos, e tanta gente aqui, de várias etnias, de várias culturas diferentes, e Nossa Senhora negra de Aparecida, ela mostra que Deus é Deus de todo mundo, então aqui nós paramos na segunda noite, para trazer o mesmo tema, que neste momento lá no Santuário de Aparecida, em São Paulo, eles estão refletindo, e qual é o tema de hoje? Nossa Senhora, Mulher da Eucaristia, se fala Mulher Eucarística, mas fica muito difícil, Mulher da Eucaristia, e o que é Eucaristia? Eucaristia é alimento, atenção gente, Deus criou a gente, dois em um, interessante que eu estou afirmando, dois em um, dentro de nós existe duas naturezas, humana e divina, na natureza humana nós somos homens e mulheres, corpo, matéria, como nós estamos vendo, mas existe outra natureza dentro da gente, a nossa alma, criada por Deus, e é interessante que essas duas naturezas tem que alimentar todo dia, todo dia, essas duas naturezas tem que se alimentarem, para viver, para estar vivas, nós tomamos café, almoçamos e jantamos, e mais as guloseimas que a gente come durante o dia, não é? tem alguns até que exageram, e tão gordinhos assim, como eu mesmo, passou do peso, mas então, a comida que nós comemos de manhã, tomamos café, almoçamos e jantamos, isso nós estamos alimentando o corpo da gente, a natureza humana, só que não existe somente o corpo, dentro de nós existe uma parte de Deus, chamada alma, o nosso espírito, que precisa todo dia, assim como a gente toma café, almoça e janta, todo dia, a alma da gente precisa ser alimentada, e Deus, muito antes da chegada de Jesus, atenção para esse dado, começou a ensaiar o alimento que mais tarde, ele mandaria para preencher o espírito, a alma da gente, o povo de Deus caminhava no deserto, e de repente, passou fome, e Deus mandou o primeiro alimento, como é o nome desse primeiro alimento, eu digo, mais alto, maná, muito bem, mandou o maná, o primeiro alimento com a benção de Deus, que ele mandou, mas o maná enchia somente o estômago, matava só a fome do corpo, mas foi mandado por Deus, então ali, Deus já estava ensaiando, o alimento que preencheria, a nossa alma, o nosso espírito, chega Jesus a este mundo, e Jesus continuou o ensaio de Deus, chega na maneira simples dele, partilhava os peixes, por várias vezes, sentou com os apóstolos, estava uma multidão como esta aqui na frente, ele multiplicou pães e peixes, para alimentar todo mundo, então Jesus estava ensaiando, aquilo que mais mais tarde, ele veio para transformar-se, quando foi um dia, atenção, ele chegou assim, reuniu todo mundo e disse, olha, vocês estão lembrados daquele pão antigo, que os antepassados de vocês, receberam de Deus? Ah, lembramos, o maná, mas o maná preenche somente a fome, quem come o maná, volta a sentir fome, eu estou aqui, o evangelho de hoje, eu estou aqui, para dizer para vocês, que eu sou o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, não morre, não se perde na vida, ali Jesus estava anunciando, o alimento que seria oficializado, na última ceia, para preencher a nossa alma, deixar o nosso espírito forte, para resistir, vencer as tentações do mundo, vencer as dificuldades da vida, e dar a volta por cima, dito e feito, de repente Jesus está sendo entregue, traído por um traírazinha, um amigo dele, chamado Judas, pega e entrega a Jesus, e Jesus promove o jantar de despedida, é muito sincero, olhos nos olhos, tem negócio de falsidade e fingimento, é você que vai me trair, que está comendo pão agora, anuncia o traidor, e logo em seguida, atenção, pede o Espírito Santo que desce do céu, levanta as duas mãos e pede a Deus, o Espírito Santo de Deus, e transforme aquela comida, o pão e o vinho, em seu corpo e sangue, para que a partir daquele momento, fosse o alimento da nossa alma, para preencher os nossos vazios, nós podemos ter tudo na vida, dinheiro no bolso, casa, carro, um bom emprego, mas se falta Deus na vida da gente, a gente sente um vazio terrível, e é uma área que só Ele pode preencher, e Jesus se transforma na última ceia, para preencher a nossa alma, a nossa fome e sede de Deus, a cada missa, nós estamos revivendo aqui, a última ceia, na hora que o padre levanta, as mãos e o sino toca, é aquele momento que nós estamos revivendo o que aconteceu na despedida de Jesus, e aí, aquelas hóstias, são distribuídas na comunhão, ali a gente não está fazendo teatro não, a gente está pedindo a Jesus, que aumente a nossa fé, para acreditar que Ele está naquele pedacinho de pão, preenchendo a alma da gente, para a gente não sentir tristeza, angústia, a gente não entregar os pontos diante do sofrimento da vida, diante da depressão, diante do prejuízo, diante da falência, diante das dificuldades, diante de uma doença que a gente não está esperando e que chega, atenção, daqui a pouquinho a gente vai participar disso, a Eucaristia é o tema de hoje, depois que vocês comungam, os ministros da Eucaristia levam o corpo de Cristo e colocam naquela primeira gruta, a gruta do Santíssimo, a presença real de Jesus quando nós entramos nesse santuário, por mais que a gente tenha o altar do bom Jesus, com a imagem do bom Jesus como uma imagem milagreira, e muitos nós já alcançamos graça rezando na frente da imagem do bom Jesus a imagem do bom Jesus é a representação dele, mas a imagem viva dele está na Eucaristia, naquela primeira gruta ali, na direita, é a gruta do Santíssimo Sacramento diante da imagem a gente respeita, a gente reza, mas diante do Santíssimo, da presença de Jesus nós dobramos o joelho, quando a gente se ajoelha, a gente diz o quê? nós somos pequenos diante de Ti Senhor, Tu és grande em nossa vida esta é a Eucaristia só que o tema de hoje é Maria mulher da Eucaristia, eu não falei de Maria até agora e o que ligação se tem com Maria? para a gente dizer que ela é mulher da Eucaristia atenção, quando vocês entram lá, está o sacrário com aquela luzinha vermelha ali é o tabernáculo sacrário só que o primeiro sacrário não foi aquele foi a barriga grávida de Maria, de Nossa Senhora, Aparecida quando ela estava grávida de Jesus, ali foi o primeiro Santíssimo Sacramento porque a Eucaristia é o corpo de Cristo e o corpo estava dentro da barriga dela, dentro do útero dela então Maria grávida é a primeira capela do Santíssimo é a primeira gruta do Santíssimo e nós dobramos o joelho para o útero de Maria é a mulher eucarística nenhuma mulher, nenhuma pessoa nesse mundo teve tanto contato com Jesus, com o corpo de Cristo que é a Eucaristia, como Maria logo ela é uma mulher da Eucaristia Jesus e Maria não se separa, Maria e Jesus não se separam então Maria faz parte da Eucaristia e é a pessoa mais certa de nós pedirmos na oração o amor à Eucaristia, a fé à Eucaristia, a intercessão dela meus amigos, finalizando eu digo diante de tudo isso, onde estava Jesus e estava Maria participando da sua caminhada, do corpo dele e a tristeza que ela teve ao dirigir-se para ir ao pé da cruz, quando iam pregar Jesus essa tristeza foi compensada depois com a continuação do seu filho vivo no meio de nós através da Eucaristia a mulher eucarística a mulher da Eucaristia finalizo, finalizo pedindo para todos vocês quando vocês entrarem numa igreja que vê aquela luzinha vermelha ali está o tabernáculo a presença real de Jesus então nunca entre numa igreja para primeiro não fazer a sua oração diante do Santíssimo que é a presença real da Eucaristia é interessante finalizo com uma frase aqui com uma afirmação de Santa Edith Stein é uma santa judia que era adoradora da Eucaristia ela dizia assim um rabino quando fecha a sinagoga que termina a oração e fecha a sinagoga ficam lá quatro paredes escuras e apenas um salão um pastor protestante um pastor evangélico quando termina o culto que fecha a sua igreja ficam lá quatro paredes escuras apenas um salão nós católicos quando fechamos a nossa igreja fica lá a presença de Jesus sacramentado vivo no tabernáculo nos despedindo e nos esperando de volta para nos perdoar depois das bobagens que a gente comete e se fazer presente com o seu corpo na vida da gente então que Deus nos ajude e o pedido hoje é especial o respeito ao que alimenta a nossa alma a Eucaristia que a gente vai comungar daqui a pouco vai receber esse corpo colocar um corpo diferente dentro do nosso corpo físico de homem, de mulher receba com fé receba com respeito e finalizando eu peço a intercessão de Nossa Senhora Mãe Aparecida Mulher da Eucaristia que nos ajude a acreditar de que o filho dela continua presente no meio de nós num pedacinho de pão tão simples uma presença viva a nos abençoar a nos preencher a alimentar cada vez mais a nossa fé louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo mãos erguidas agora a mão direita e vamos fazer um juramento vamos jurar que a gente acredita no Deus que criou a gente nós estamos aqui por causa dele Jesus que nos trouxe a salvação se tornou a Eucaristia acreditamos no Espírito e na nossa igreja e na vida eterna jura comigo solte a sua voz creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna nós vamos agora trazer uma tradição muito antiga dos nossos avós bisavós dos nossos antepassados e vamos pedir a bênção e a intercessão de Nossa Senhora cantando a ladainha a Nossa Senhora Lá nos céus rogai a Deus por nós Lá nos céus rogai a Deus por nós Senhora e Mãe Aparecida Maria clamamos a vós nos céus a trindade vos louva Maria clamamos a vós Saúdão-vos todos os santos Maria clamamos a vós os coros dos anjos repetem Maria clamamos a vós a Santa Igreja a Santa Igreja aclama Maria clamamos a vós a Santa Igreja a Santa Igreja por nós Lá no céu rogai a Deus por nós Lá no céu por nós Sois virgem a Deus consagrada Maria clamamos a vós Maria Maria sois imaculada Maria clamamos a vós Vós sois Mãe do Deus feito homem Maria clamamos a vós Vós postes aos céus voz elevada Maria clamamos a vós Vós sois Medianeira das Graças Maria clamamos a vós Vós sois Mãe querida da Igreja Maria clamamos a vós Lá no céu Lá no céu rogai a Deus Lá no céu rogai a Deus por nós Lá no céu Vós sois Rainha da Pátria Maria aclamamos a vós Maria, aclamamos a voz. Maria, aclamamos a voz. Sois mãe do amor verdadeiro. Maria, aclamamos a voz. Sois fonte de toda virtude. Maria, aclamamos a voz. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Ó mãe, protegei nossos lares. Maria, aclamamos a voz. Ó mãe, amarei os idosos. Maria, aclamamos a voz. Ó mãe, dirige nossos jovens. Maria, aclamamos a voz. Ó mãe, defendei as crianças. Maria, aclamamos a voz. Ó mãe, convertei os que erram. Maria, aclamamos a voz. Ó mãe, socorrei os que sofrem. Maria, aclamamos a voz. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. E neste momento, pelas mãos de Maria, queremos colocar no altar da santificação, toda a nossa vida, tudo o que trouxemos aqui. As nossas romarias, as nossas famílias, as nossas paróquias. Entregamos nas mãos da Mãe Aparecida, que ela levará ao seu Filho, Jesus. Cantemos o cântico da preparação das oferendas. As mesmas mãos que plantaram a semente, aqui está, as mesmas mãos que o Maria preparou, aqui está. Vinho novo que a uva sangrou, jorrará. O nosso altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. A flor do altar brilhará, o sonho da paz mundial, a luz acesa e a fé que palpita hoje em nós. O livro aberto, o amor se derrama total, do nosso altar. A liberdade haverá, a liberdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. Dito sejam os frutos da terra de Deus, dito seja o trabalho e a nossa união, dito seja o trabalho e a nossa união, dito seja o Jesus que conosco estará. Além do altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. O fundo ao altar brilhará, o sonho da paz mundial, a luz acesa e a fé que palpita hoje em nós. O livro aberto, o amor se derrama total, no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão. Mas consagrou a sua integridade. E fazer que ele, apagando os nossos pecados, os torne agradáveis, nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Temos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, e em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas, na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória de Nossa Senhora, proclamamos ainda mais vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra, e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela, o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do Universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do Universo, ó Senhor Javé. Os céus e a terra, os protão, o glória e o onze, Osana, Osana, nas alturas, Bendito o que vem, em nome do Senhor. Osana, Osana, nas alturas, Osana, Osana, ao rei. Osana, Osana, nas alturas, Osana, Osana, na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nós, oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória, meus irmãos, minhas irmãs, tudo isto, é mistério da nossa fé. Amo-se e amo, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos, de estar aqui na vossa presença, neste santuário, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Pazei de nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que se encontra aqui reunida em Romaria, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo César, e todos os ministros e as famílias de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com Nossa Senhora Aparecida, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Prometendo para Ele que a gente vai ter o coração bom Para ajudar os carentes partindo o pão de cada dia E a gente vai perdoar quem ofende o que ofendeu a gente São várias promessas na maior de todas as orações Braços erguidos, vamos conversar com o nosso Pai do céu Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Livrai-nos de todos os males, ó Deus, ó Pai Especialmente de duvidar da Eucaristia Da presença real de Jesus na Eucaristia E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Nós chamamos Deus de Pai Conversamos com o Papai do céu Acabamos de pedir para livrar tudo que não presta da gente Está na hora de buscar a paz A harmonia de Deus no coração Na convivência da gente Vamos dar as mãos aí Rezar de mãos dadas A oração pela paz Isso A pessoa que está pegando em sua mão agora Está representando todos aqueles que você convive todo dia Com a missão de ser pais na vida deles E eles em sua vida Vamos erguer os nossos braços E vamos clamar todos juntos ao Deus da paz Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Um abraço amigo Um aperto de mão Vamos nos saudar em Cristo Jesus É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É bonita demais É bonita demais A mão de quem conduz a bandeira da paz É a paz verdadeira que vem da justiça e não É a paz da esperança que nasce de dentro do coração É a paz verdadeira que vem da paz É a paz David E a paz da esperança que vem da justiça e não é a paz É a paz de quem conduz a bandeira da paz É a paz donde quem conduz a bandeira da paz É a pazzuk amém da esperança que vem da paz Na nossa frente janela As pedaças a presente Da vida da gente Vem pé Pais do ano e pôr perdidos Na nossa frente, axé É bonita demais É bonita demais A mão de quem Conduz a bandeira da paz É bonita demais É bonita demais A mão de quem Conduz a bandeira da paz Cordeiro de Deus Retirais o pecado Do mundo Vem de piedade De nós Cordeiro de Deus Retirais o pecado Do mundo Vem de piedade Vem de nós Cordeiro de Deus Um pedaço de pão A preencher os nossos vazios Alimentar a nossa vida Fica conosco Bom Jesus Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna De que entrei em minha morada Mas dizem uma palavra E serei salva Que o corpo e sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Neste momento Da Santa Comunhão Convidamos a todos Irmãos e irmãs Que aproximem-se Dos estandartes Que está aqui na esplanada Aonde tem o estandarte Aí vai estar o ministro Da comunhão Receba Jesus Abra o seu coração Para que ele venha E adentre no seu coração Você irmão e irmã Que nos acompanha Pelos meios de comunicação Faça nesse momento A sua comunhão espiritual Abra o seu coração A Jesus Eucarístico E deixe ele entrar Quando o teu pai Revelou o segredo A Maria Que pela força do Espírito Conceberia A ti Jesus Ela não hesitou Logo em responder Faça-se em mim Pobre e serva O que Deus a provê Hoje imitando Maria Que é imagem da igreja Nossa família Outra vez Te recebe E deseja Cheia de fé De esperança E amor Dizer sim A Deus Eis aqui Os teus servos Que em servos Senhor Que a graça De Deus Cresce em nós Sem cessar E em ti Nosso pai Tenho Espírito Santo De amor Pra gerar E formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a Tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o Teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os Teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar doce e terno Sempre tiveste na vida um apoio materno Desde Belém, Nazaré, só viveu para Te servir Quando morrias na cruz, Tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Reproduzir no cristão as feições de seu filho Como ela fez encanar-nos com vida a Te obedecer Eis aqui os Teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em todo momento Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Oremos Recebemos, ó Deus, o Sacramento Celeste Alegrando-nos nesta festa de Nossa Senhora Aparecida Concedem-nos a graça de imitá-la Servindo ao mistério da nossa redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A igreja, povo de Deus que está a caminho Vive da Eucaristia Fruto do seio de Maria Por isso, é impossível Separar qualquer reflexão Sobre a Eucaristia e missão Sem falar de Maria Em agradecimento a Maria Por todo o bem que nos trouxe Principalmente por ter dado o seu sim Para que viesse ao mundo o Salvador Trazemos neste momento flores Para dizer obrigado, mãe querida Obrigado, mãe aparecida Neste momento, as crianças Trazem a Nossa Senhora as flores Como sinal de amor De carinho E de gratidão A mãe de Deus E nossa mãe Maria Minha mãe Maria Queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Pra te ofertar Maria Eu que não sabia Como era tão sublime Amar Agora, mãe do céu Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida Fora, embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você, Maria Minha mãe, Maria Vou sempre contar Maria Maria Minha mãe Maria Maria Queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Que não tem espinhos Pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Pra te ofertar Maria Eu que não sabia Como era tão sublime Amar Agora com você, Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida Fora, embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você, Maria Minha mãe, Maria Vou sempre contar Maria Minha mãe Maria 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 Se voar a cantar Maria Minha mãe Maria 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 Vou sempre te amar Maria Eu que não sabia Como era tão sublime Amar Agora com você, Maria Uma salva de palmas Nossa Senhora Aparecida Contigo sigo a cantar E canto pela vida Fora, embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você, Maria Minha mãe Maria Vou sempre contar Maria Minha mãe Maria 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 Vou sempre te amar Maria Minha mãe Maria Maria E minha mãe Maria 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 Apresados Romeiros e Romeiras Devotos de Nossa Senhora Espalhados no mundo inteiro Que nos acompanham nesse momento Vamos fazer a nossa consagração A Nossa Senhora Vamos erguer os nossos braços Na direção da imagem negra de Aparecida e vamos ouvir esse pedido de consagração, de benção. Ó Maria Santíssima, que em nossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis, consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, no nosso ditoso número de vossos filhos, acolhei-nos debaixo de vossa proteção, socorrei-nos em todas as necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-nos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos e agradecer-vos as graças do céu, por toda a eternidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, Eu hoje vos dou, meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável, Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Uma salva de palmas, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva o bom Jesus Alapa. Viva Nossa Romaria. Viva a Padroeira do Brasil. Nós queremos agradecer a presença e a participação de vocês todos nessa celebração, a segunda noite do tríodo preparatório da festa de Nossa Senhora. A vocês o nosso muito obrigado. Quero agradecer de modo particular aos internautas e rádio ouvintes que estão na escuta e participando conosco em suas casas. Agradeço hoje de modo particular as crianças da catequese e as catequistas que as trouxeram para a celebração de hoje, a fim de prestar a sua homenagem à Nossa Senhora. Uma salva de palmas para as crianças. Quero lembrar também que nós temos a campanha dos lumeiros. A campanha dos lumeiros é responsável pela manutenção, pelas obras sociais e evangelizadoras, pelos meios de comunicação que esse santuário está desenvolvendo. Por isso nós contamos com a colaboração de todos e de modo particular daqueles que se cadastraram e participam da campanha. Quem desejar fazer seu cadastro, entre em contato com as nossas atendentes. Elas e eles estão ali no chapéu do Romeiro. Vocês poderão obter as informações necessárias. Eles vão pegar o endereço. Depois, em casa, vocês receberão uma correspondência aqui do santuário que vai dentro. Uma carta do reitor, um jornal informativo do santuário e um boleto bancário para pagar nas casas lotéricas, no valor que desejar. Dessa forma, você colabora com a campanha dos lumeiros do santuário do Bom Jesus da Lapa. E os internautas que desejam também participar dessa campanha, entrem em contato através do site do santuário. e lá você pode fazer o seu cadastramento. Nós pedimos ao Bom Jesus a sua bênção. Jesus a sua bênção, sua bênção e proteção É de todo o coração que lhe pedimos Sua bênção e proteção Para todos os rumeiros a sua bênção Sua bênção e proteção Para todas as famílias Sua bênção Sua bênção e proteção Nós pedimos ao Bom Jesus a sua bênção Sua bênção e proteção É de todo o coração que lhe pedimos Sua bênção e proteção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Uma noite abençoada Uma viagem abençoada Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe Vimos graças a Deus Viva o Bom Jesus a Lapa Viva Nossa Senhora Aparecida Levante a sua mão direita A direita Levante a esquerda também Balança pra lá e pra cá Bate uma mão na outra agora A igreja da Lapa foi feita de vela e luz A igreja da Lapa foi feita de vela e luz Vamos todos visitar meu Senhor Bom Jesus Vamos todos visitar meu Senhor Bom Jesus Senhor Bom Jesus da Lapa aceita esta Romaria Senhor Bom Jesus da Lapa aceita esta Romaria Somos romeiro de longe não podemos vir todo dia Sou romeiro de longe não posso vir todo dia A gruta do Bom Jesus tem água tem pedra tem luz A gruta do Bom Jesus tem água tem pedra tem luz Vamos lá A gruta do Bom Jesus tem água tem pedra tem luz A gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz A gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Lênus de saúde e força, alegria e muita paz Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Deus é mais, Deus é mais, Lênus de saúde e força, alegria e muita paz Na gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Na gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Na gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Na gruta do bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor está Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Deus é mais, Deus é mais Deus tem saúde e força, alegria e muita paz Deus é mais, Deus é mais Deus é mais, Deus é mais Deus tem saúde e força, alegria e muita paz Entra na minha casa, entra na minha vida Veste com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti O Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Como os daqueles Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Sou pequeno demais Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, sara todas as feridas E ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti O Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Vamos aqui Nós falamos Eu quero subir Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Muito bem Agora vamos dançar o parafuso Vamos lá A música é essa, olha Eu vou cantar a primeira vez pra vocês aprenderem Quem quiser ver o bonito Saia fora e venha ver A dança do parafuso Até o dia amanhecer Ora vai tu, vai tu, vai tu Quem quiser ver o bonito Saia fora e venha ver A dança do parafuso Até o dia amanhecer Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Quem quiser ver o bonito Saia fora e venha ver A dança do parafuso Até o dia amanhecer Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Só vocês agora Ora vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Quem quiser ver o bonito Saia fora e venha ver A dança do parafuso Até o dia amanhecer Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai tu Ora vai tu, vai tu, vai E do fubá, vamos lá Tem outra, essa é boa pra coluna Tem alguém que provavelmente coluna? É assim ó Ó ficar Peneirei fubá O fubá caiu Dona ia peneirar E o fubá subiu Olha lá Peneirei fubá E o fubá caiu Toda ia peneirar E o fubá subiu Peneirei fubá E o fubá subiu Tudei a venerar e o fubá sorriu Os homens vocês não têm Aqui nesse lugar quem te queiram bem Os homens vocês não têm Aqui nesse lugar quem te queiram bem Jesus Cristo que gosta de mim Eu tenho, eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo que gosta de mim Venerei fubá e o fubá cair Tudei a venerar e o fubá subiu Venerei fubá e o fubá cair Tudei a venerar e o fubá subiu As mulheres vocês não têm Aqui nesse lugar quem te queiram bem As mulheres vocês não têm Aqui nesse lugar quem te queiram bem Eu tenho, eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo que gosta de mim Eu tenho, eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo que gosta de mim Venerei fubá e o fubá cair Tudei a venerar e o fubá subiu Venerei fubá e o fubá cair Tudei a venerar e o fubá subiu Venerei fubá cair Tudei a venerar e o fubá cair Tudei a venerar e o fubá cair Tudei a venerar e o fubá subiu Peneiré e fubá E o fubá caiu Tomei a peneirar E o fubá subiu As crianças vocês não tem Aqui neste lugar quem te queiram bem As crianças vocês não tem Aqui neste lugar quem te queiram bem E eu tenho a peneiré e fubá E o fubá caiu Tudo é peneirar E o fubá subiu Penerei fubá E o fubá caiu Tudo é peneirar E o fubá subiu O coco Lá no interior Quando o dono da casa fazia festa Sempre tinha que cantar o coco Sabe o que é a dança do coco? Nós estamos na festa de Aparecida, né? Então olha assim Oh Aparecida Quem mandou você rezar Oh Aparecida Quem mandou você rezar O povo da Romaria Tá botando pra quebrar Oh quebra esse coco Quebra Oh quebra esse coco Oh quebra esse coco Quebra Oh quebra esse coco Quebra Oh Aparecida Quem mandou você rezar Oh Aparecida Quem mandou você rezar O povo da Romaria Tá botando pra quebrar Oh quebra esse coco Quebra 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 esse coco Quebra Quebra Oh Aparecida Quem mandou você rezar Oh Aparecida Quem mandou você rezar O povo da Romaria Tá botando pra quebrar Quebrar Quebra 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 esse coco Quebra Quebra Oh quebra esse coco Quebra Embole embole a minha nega O embole, o embole o Doktame Bem Cening Pola O embole, o embole hyvin Também sendo embola O embole, o embole, o embole enfim O embole embole, o embole embole O embole que estáemporlichando A minha nega embole hyvin O embole, o embole бы Também sendo embola O embole, o embole Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de chapéu branco, eu vou Eu vou convidar Amélia, eu vou Eu vou convidar Amélia, eu vou Sem a análha não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Sem a análha não quiser e eu vou só Eu vou sem a análha, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de chapéu branco, eu vou Eu vou de chapéu branco, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra baraca ganhar, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou de vestido branco, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou sem a Nália, mas eu vou Marinheiro, marinheiro Marinheiro, marinheiro Eu vou nadar Põe o bom no navio Põe o balanço do mar Põe o balanço do mar Põe o marinheiro, marinheiro Marinheiro, marinheiro, só Põe o balanço do rio Põe o balanço do mar Põe o sol Lá vem, lá vem Como ele tem parceiro Todo de branco Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Como ele tem parceiro Todo de branco Com seu bonezinho O marinheiro, marinheiro Quem ensinou a navegar Foi o tombo do navio Foi o balanço do mar Marinheiro, marinheiro Marinheiro, só Quem ensinou a navegar Põe o tombo do navio Põe o balanço do mar Lá vem, lá vem Como ele tem parceiro Todo de branco Todo de branco Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Como ele tem parceiro Todo de branco Todo de branco Com seu bonezinho Põe o marinheiro, marinheiro Marinheiro, só Quem ensinou a navegar Põe o tombo do navio Põe o balanço do mar Põe o marinheiro, marinheiro Quem ensinou a navegar Põe o tombo do navio Põe o balanço do mar Lá vem, lá vem Como ele tem parceiro Todo de branco Todo de branco Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Como ele tem parceiro Todo de branco Com seu bonezinho Marinheiro, marinheiro Marinheiro, só Quem ensinou a navegar Põe o tombo do navio Põe o balanço do mar Põe o balanço do mar Põe o marinheiro Põe o tombo do navio Põe o balanço do mar Põe o balanço do mar Põe o marinheiro Ele ensinou a nadar Põe o marinheiro Põe o marinheiro Põe o balanço do mar Põe o marinheiro Põe o balanço do mar E nós que viemos de outra terra, de outros mar, com chumbo, cartuchos e bala, nós queremos aguerrear. E nós que viemos de outras terras, de outro mar, com chumbo, cartuchos e bala, nós queremos aguerrear. Ele ensinou a nadar, ele ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, todos os peixinhos do mar. E nós que viemos de outras terras, de outro mar, com chumbo, cartuchos e bala, nós queremos aguerrear. E nós que viemos de outras terras, de outro mar, com chumbo, cartuchos e bala, nós queremos aguerrear. Ele ensinou a nadar, ele ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Olha, e no meu tempo de samba de roda, lá no interior, que a gente saia nos campos procurando samba, a gente cantava assim, ó. Priá, e chumbo, priá, e co, e co, chumbo, priá, priá danada, priá amavada, come o meu milho, minha malhada, cachorro nelas, corre atrás delas e pega elas, chumbo, priá e assa elas. E co, 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 e co Eko, Eko, Éko, Eko, Exo Fria, Eko, Eko... Sofria, piama vanas, piada nada, comeu meu milho, sofria, me amarela, sofria, cachorro nelas, sofria, corre atrás dela, sofria, aí pega ela, sofria, tempera ela, sofria, e assa ela, sofria, eco, eco, sofria, eco, eco, sofria, eco, eco, sofria, sofria, eco, Chupia! Cachorro nela, fria malvada Come o meu milho, minha malhada Cachorro nela, corre atrás dela E pega ela, tempera ela Panela nela, e assa ela E toqueia ela Cachorro nela, corre atrás dela Fria malvada Come o meu milho, minha malhada Corre atrás dela E pega ela, cai e mata ela Tempera ela, panela nela E assa ela, e come ela E co, e co, e co Che viaje E co, e co, e co, e co, e coえ co Trem das ondas, vamos lá Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jastanã, se obedecer em trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã De novo! Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jastanã, se obedecer em trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Eu não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jastanã, se obedecer em trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Boa noite! Boa noite!